Filha, arruma as malas, porque a notícia chegará. Deus fará uma mudança muito repentina na tua vida. E o Senhor te arrancará deste lugar. Deus vai só... escuta o que é que tem aqui. Deus soprará um grande vento para te honrar na terra. Deus vem ouvindo teus pedidos. E que tu tem dito assim, Senhor, move, porque eu preciso de uma mudança. Aleluia. Deus está dizendo, eu vou fazer, aleluia, o que está fora do lugar, entrar no lugar. Vou dar uma grande balançada na tua vida sentimental, tua vida financeira. Eita, Deus está dizendo que tu vai vestir do melhor. Deus está dizendo que tu vai comer do melhor. Vai te calçar, te vestir. Alguém vai dizer assim, como é que ela e ele está se vestindo tão bem. Olha para mim. Deus te colocará em um cenário social diferente. O que disseram contra você, Deus está dizendo que caiu por terra. Prepará aquilo que falaram pela boca para te humilhar. Deus está dizendo assim, não cai, porque o que eu tenho sobre a tua vida é muito maior do que o que jogaram. Prepara. Aleluia. Deus está dizendo para você que o cenário financeiro vai ser outro patamar.